Eu não posso me dizer que eu sou meio de esquerda, nem direito, eu sou preto, nem vermelho, nem vermelho, eu sou preto. Salve família, eu sou o Zudzilla diretamente da Sweet Home, Pelotas, Rio Grande do Sul, do extremo sul, do Mississipi do Brasil, eu gosto muito de cigarro, gosto muito de arte, eu gosto muito de consciência social, consciência de classe, respeito as escolhas e opções de cada um, curto muito futebol, eu não gosto de babaca, eu sou uma pessoa que se propõe a ser mais um veículo de discursos e narrativas que são presentes no mundo e que às vezes se tornam invisíveis por relações mercadológicas, e eu sou o filho da Zica de Julio. É sério que estão fazendo essa pergunta? Eu sou o filho da Zica de Julio. Eu sou o filho da Zica de Julio. Eu sou o filho da Zica de Julio.